Começamos essa transmissão com uma triste notícia, várias perdas aconteceram, a gente vai dar os detalhes para você, realmente uma notícia muito triste que acaba de chegar. Antes um recado rápido, esse aqui é o TV News no Ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Rápido e fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho, minha gratidão. Essa matéria que serve como um alerta para você que dirige e tem pressa nas estradas. Esse acidente aconteceu depois que um dos motoristas decidiu fazer uma ultrapassagem proibida e acabou se envolvendo no acidente com outros dois veículos, com pessoas que não tinham nada a ver com a situação dele, com a pressa dele. E as informações não são nada boas, isso aconteceu em Cristalina, região próxima ali ao Distrito Federal, e pelo menos cinco pessoas perderam a vida. Uma sexta perda ainda não foi confirmada, mas chegou a ser falada pela polícia da região, porque uma das pessoas que estava ferida e foi levada para o hospital acabou não resistindo. Então se fala de cinco a seis perdas, realmente muito triste, fico alerta, tenha cuidado. Te encontro na próxima conexão.